Fala Piazada, beleza? Começa mais um Games.br no Paraná, também pode ser conhecido como Games Paraná. Hoje é noite, nossa Piazada, hoje tá calor, hoje fez 31 graus, só que parecia que fez 30 e 2 graus. Curitiba ultimamente não tá sempre frio, frio, frio. Eu acho que a temperatura cai para uns 17 graus. Então Piazada, eu começo mais um, eu já começo falando desse meu Headphone, com essa marca M aí, Mac Donuts, sei lá, essa parada aqui, muito louca. Então Piazada, o que aconteceu? O que aconteceu? Rindo de nervoso. Como tem aquele meme lá dos Vingadores, em que o Hulk aparece de moto, lembram? Eu, 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 eu aprecio os Vingadores. E, 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 e deixem, e deixem nos comentários que, que eu também falo, a gente tem triologia, o, perdão, a, é, 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 já são, já saiu 4, o Ultimato, né? Conhecido como o, o Endgame. Deixem nos comentários, Piazada, em que eu também falo sobre os Vingadores. Mas voltando para esse, Red, fome, ou, Red, fone, esse, ele me quebra, ele, ui, ei, quase caiu. Então, Piazada, ele, ele, ele me quebra bem aqui, ó, tá vendo? Quebrou. Simplesmente, esse redfone, quebrou do nada, velho. Eu tava, eu tava no trabalho, eu tava no trabalho de boa, daí, 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 eu escordei cedo da manhã, tava no trabalho de boa, deixei lá na bolsa, daí, quando o meu, é, o turno, terminou umas às 5 horas, não, não, hoje o turno terminou umas 3 horas. Quando eu fui tirar da bolsa, eu, eu notei algo diferente nesse meu, Red, fone, eu acho que, eu acho que, ou, eu acho que, talvez, ou quebrou, ou deu um contato, eu não sei que parada aconteceu com o meu, Red, fone, m, aqui, aqui e eu me paguei e paguei inclusive uns 32 reais nesse fone de ouvido para estragar Boa Pedro boa eu vou eu preciso lutar dinheiro para comprar algum redphone Bluetooth porque esse aqui pesada não tem condições mas enquanto isso eu tô eu tenho esse aqui ó é de fone eu gosto dele ele é muito bom muito bom que eu tenho que eu tenho é tenho esse redphone é uns quatro anos que é de fone aqui é top velho esse é de fone aqui é top velho muito top mas eu só uso esse fone para para limpar a casa eu lavo a louça sim eu sou eu sou a filha de cozinha aqui também na minha casa tá bom e e aqui aqui em casa e aqui em casa é de boa aqui ó é de boa bem 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 de boa não tem não tem tanto não tem tanto empenho como tem como tem por exemplo é a minha profissão que não que eu faço é é sem sem pizza pastéis é sem é sem sem tipo brownie bolo é esse meu trabalho também australia de cozinha e também auxiliar a produção e ao mesmo tempo um padeiro entendeu pesada mas então hoje 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 vou hoje começamos a falar sobre o meu gabinete bom então pesada esse esse gabinete aqui o que o que o que o que o que aconteceu e ele 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 tá faltando uma fonte entendeu uma fonte e como e como a fonte aqui no nosso no nosso no Brasil é se eu não me engano o dólar tá se eu não me engano um dólar tá um por cinco e se eu não me engano isso isso é essa parada aí pesada é equilibrado né a parada e aí tipo eu tô demorando um pouco para brincar com o meu gabinete né esse esse meu gabinete e o meu que ser quente é tudo tudo brincadeira entendeu é mais erro que o que o que o que eu posso porque eu posso brincar e ao mesmo tempo fazer trabalhar e fazer fazer um bom conteúdo para vocês é que eu vou é que eu vou começar é que eu vou começar a fazer ele for speed hit é eu queria eu queria fechar o link para o feedback é mais o meu sócio é por enquanto eu não tem comigo para o feedback é só tem o hit e o hit lançou e te lançou em 2019 se eu não me engano é por aí deu então então pesada eu não perco amanhã a jornal da manhã eu entro no ar jogando jogando é jogando o primeiro tempo até zerar o nítio for speed hit beleza pesada e hoje e hoje que eu posso apresentar para vocês além do meu além do meu fone de ouvido o fone de ouvido não não perdão 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 o meu headphone que quebrou zoou e depois eu vou trabalhar tem que fazer alguma gambiarra para funcionar aqui deu pesado eu vou eu vou eu vou tipo trabalhando né o meu meu canal é e do meu sócio e do meu sócio o juninho é um game j games jpr um game jpr e também pode pode se falar games em Paraná beleza pesada é o nosso canal tá tá começando está estamos estamos começando esse aqui esse canal aí tá bom vamos ver é ter setembro outubro novembro dezembro e o nosso canal pesada é eu só vai crescer você só vai crescer e e dá frutos é com a curtida e o joinha podem comentar à vontade beleza pesada e recomendo também beleza eu sou eu sou o Pedro Brandão ou Pedrinho ou ppp e Pedro entendeu eu acho que acho que vocês acho que vocês curitibanos ou todo o Brasil você vocês repararam que eu tenho uma pequena dificuldade que fala é só aqui só que é só que eu tô ficando velho entendeu e eu já tô e eu já tô tipo acostumado aí a me chamar de pp bebê 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 e Pedro eu já tô acostumado eu tô me vendo aqui e no vídeo do vídeo caraca velho eu tô um gordo para um pra caramba eu tô muito gordo e eu tô de boa bem bem de boa entendeu bem de boa é só que eu na minha opinião o problema não é brincar o problema é a pessoa aceitar também tá brincadeira né entendeu pesada esse tipo esse tipo é a pessoa que tá ativando aceitarem também a razoação e por mim não de boa pesada bem bem de boa tá bom e e é isso tá bom amanhã amanhã eu eu e o meu sócio Juninho vamos apresentar um conteúdo bem bacana bem legal pesada é o nítfor speed hit beleza deixa a sua curtida aperta o Sininho compartilhe então eu sou eu sou um Pedro Pedro ou Pedrinho ou p Pedro eu vou me chamar a de Pedrinho uma boa noite pesada tchau tchau eu vou eu vou eu vou hoje a noite é descansar um pouco e tomar e tomar um banho que piazada hoje tá calor hein Nossa velho hoje tá calor pra caramba assim Oi e se vocês quiserem eu posso eu posso falar sobre futebol e eu também posso falar sobre o coronavírus é que o coronavírus é que eu deixe deixa nos comentários aí beleza galera aqui ó aqui eu sei lá pesada mas eu comentem comentem a vontade aí deixe nos comentários que eu posso falar sobre o coronavírus cinema entendeu séries entendeu ele tem 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 aquela série lá um game games of off of drones é se eu não me engano é isso eu também também posso falar a história assim de boa tá pesada e por enquanto é isso pesada uma boa noite é nós aí nos tchau tchau